Música 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 A gente pode produzir essa parte de jornais Com o canal dentro da cidade do carro fora A bateria é mais segura que um prato de ladrinho E ele diz que são as jornais E ele diz que são os homens E ele diz que o baleiro do cabaleia for botar em troca E ele diz que é o baleiro do cabaleiro E ele diz que é assinado o hotel E vai bater o preço da baleia E ele diz que é o fim da vida É o fim da vida A bateria é o fim do céu